Outra coisa que eu acho que tem uma necessidade de atender o mercado, são os centros de treinamentos. Hoje, se você tiver um cavalo de laço, você manda ele pra um chifrinho, pra um periquito, pra um Daniel Alfaro, seja quem for, você tem hoje grandes treinadores aí. Um tambor, você vai mandar pro Sidney Junior, sei lá. Todas as modalidades você vai ter grandes nomes pra onde vai hospedar o seu cavalo e seguir um treinamento. Hoje nós temos Guilherme Marque, campeão mundial lá de Três Lagoas. Inclusive, eu falei do Sidney Junior, o Sidney Junior é investidor e tem touro de pulo lá no Guilherme Marque. Nós temos o Marquinhos da Saturno aqui de Piracaya, que também recebe touros, mas acho que a gente vê uma tendência de abrir mais esse leque aí, né? Eu acho que é um nicho. O criador grande, talvez ele tenha tanto volume de trabalho com os animais dele que ele não tenha tanto interesse assim. Mas o próprio Fabinho lá na Jovens Touros, é isso também, né? É isso também. Então eu acho que tá nascendo, eu acho que esses lugares eles vão ter que se tornar o Guilherme eu acho que ainda não faz o Marquinhos faz e o Fabinho faz lugares de prova também, porque daí os animais já estão ali, vai ser um atrativo você ter um animal no... morar no centro de treinamento é uma facilidade. Não cansa, você leva uma vantagem muito grande. Eu acredito que cara, eu tô visualizando muita coisa acontecendo muito rápido, muito rápido. Eu não sei comparar com outro negócio, eu não lembro meu avô foi um dos primeiros criadores de quadril de milha no Brasil, eu não sei se foi tão rápido assim eu não vivi essa época, foi em 57 eu acho que tudo começou mas eu tô vendo todo mundo entrar não tá ficando... quem vai vicia. Eu acho que o cara que vai numa prova, eu acho que 50% tá sendo picado pelo bichinho da competição e já compra ali mesmo e já começa o negócio.